É hora da decisão no Campeonato Brasileiro. A penúltima rodada promete... Todos os jogos ao mesmo tempo. O líder Fluminense enfrenta o Palmeiras e pode ser campeão hoje. Enquanto o Sotocinho e seu apoio para conseguirmos esse objetivo. Na briga pelo título, o Corinthians precisa vencer o Vasco no Pacaembu. Contamos para todos. O Cruzeiro está no Rio e pega o Flamengo que ainda luta contra o rebaixamento. É hora da decisão. A batalha pela Libertadores. O que vem nessa com a gente? O Grêmio em quarto enfrenta o Guarani que está na zona do rebaixamento. A sua torcida vai nos ajudar a chegar lá. O Atlético Paranaense em quinto visita o Ceará em Fortaleza. Vamos brigar para o Libertadores. O Botafogo, sexto colocado, joga em casa contra o já rebaixado Grêmio Prudente. Sou o Faltan dois jogos. A luta para fugir da degola. Aí, Massa Tascano, contamos com vocês nessa reta final. O Atlético Mineiro recebe o Goiás e já caiu. O Atlético Goianiense joga contra o São Paulo no Serra Dourada. O Havaí pega o Santos em Florianópolis. E o Vitória tem de vencer o Inter em Porto Alegre. A bolinha não vai parar. Haja coração. Os gols. As mudanças da classificação. Os dez jogos decisivos. Você acompanha agora. É hora de decisão no Campeonato Brasileiro. E as atenções que são voltadas para Barueri. Palmeiras e Fluminense é um grande clássico do futebol brasileiro. O Palmeiras, que foi eliminado da Copa Sul-Americana no meio de semana, vem com muita pressão de sua torcida. E resolveu escalar todos os titulares. Exemplo do Marcos Assunção, que é o principal jogador do time. Pierre também está escalado. Os titulares que não jogam são aqueles que estão machucados ou suspensos. Olha o Kleber. Principal jogador do Palmeiras. E está escalado para esse desafio contra o Fluminense. O Fluminense que entra em campo pensando em evidente em manter a liderança. E talvez conquistar o título no próximo domingo contra o Guarani. Jogando no Engenhão no Rio de Janeiro. Mas não há a menor dúvida que o torcedor do Fluminense vai estar atento nos outros jogos. Especialmente no Pacaembu e em Volta Redonda. Porque se o Corinthians perder e Cruzeiro e Flamengo. Cruzeiro no mínimo conseguir, ou no máximo, perdão, conseguir um empate contra o Flamengo. E com vitória do Fluminense hoje, o Tricolor seria campeão 26 anos depois. Desde 1984, quando conquistou o seu único título brasileiro. A torcida está presente, com todas as mensagens, com todas as correntes. Com muito calor e na expectativa. Se a bola rolar daqui a pouquinho no clima da decisão. E nós voltamos já. Globo, a gente se vê por aqui. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta a Barueri, na Grande São Paulo, a 25 quilômetros. Um limite de município para a capital paulista. Daqui a pouquinho a bola vai rolar aqui na Arena Barueri. Você está vendo a super câmera lenta, posicionada em pontos estratégicos. Para te trazer imagens espetaculares deste domingo de decisão do Campeonato Brasileiro. Claro que a torcida do Fluminense está aqui em grande número. E aqui em Barueri também, o torcedor carioca. E o Fluminense de um modo geral se manifestando, pedindo paz em mais uma manifestação de apoio à guerra contra o crime. Que está acontecendo, está mobilizando o Rio de Janeiro e o país inteiro. Neste momento emblemático para a história da segurança pública do Brasil. Aí está o Luan, uma das atrações do Palmeiras. E nós vamos confirmar as escalações para você. A nova escalação da Globo. Colocando você ainda mais de pertinho com os ídolos do futebol brasileiro. Começando pela Sociedade Esportiva Palmeiras. Deora número 22. Aí, Marcio Araújo 8. Maurício Ramos número 15. Leandro Amaro número 36. E Gabriel Silva número 34. O meio de campo do Palmeiras. Pierre número 5. Marcos Assunção número 28. Xinga 17. E Luan 21. O ataque tem Kleber 30. E Tinei número 29. O técnico Luiz Felipe Escolário. Elevão. Gostei da pose do Filipão ali. Mandou bem. Vamos agora a ordem tática do time do Palmeiras. Peola no gol. Maurício Ramos e Leandro Amaro são zagueiros. Marcio Araújo e Gabriel Silva são os laterais. Pierre e Marcos Assunção são os volantes. Xinga e Luan são os meias. O Luan vai encostar bem no ataque. O ataque tem Kleber número 30. E Tinei número 29. É a forma, a disposição tática dos jogadores do Palmeiras no campo de jogo. Aí o Luiz Felipe Escolário. Filipão. Técnico campeão mundial com a seleção brasileira. Em 2002. E que tem sido muito correto ali. O Murtosa ao lado dele. É o auxiliar do Filipão. O Flávio Murtosa. Tradicional. Desde o começo da carreira praticamente os dois estão juntos. Jogadores reservas. Na expectativa da entrada em campo do Fluminense. O Fluminense ainda não veio programado. É um expediente de atrasar o jogo. Que eu pessoalmente não acho muito legal. Não é mudar o título do campeonato brasileiro. Se um jogo terminar dois minutos, três minutos depois do outro. De qualquer forma. O capitão Kleber está aí fazendo o seu aquecimento. Na expectativa da entrada em campo do Fluminense. Que tem a seguinte escalação. Presta a penúltima rodada do campeonato brasileiro. Dois jogos. Vamos separando o Fluminense do título. O goleiro é Ricardo Berna, número 11. Número 2 é Mariano. Lateral direito. Aí o zagueiro Sambu, número 3. E Leandro Eusébio, número 4. Na lateral esquerda, Carlos. Meia Búzia. Dentro do campo do Fluminense tem os seguintes jornalores escalados. Valência com a número 5. Outro volante de vinho, número 8. Os meias. Deco com a 20. E Conca, número 11. O ataque tem a volta. Aí o Conca completando o time. A volta do Emerson. Aí o Fred com a número 9. E o Emerson Sheik. Sempre carequinha. Está ali o Emerson vestindo a camisa. Número 10 do Fluminense. O técnico é Burici Ramalho. Três vezes campeão brasileiro pelo São Paulo. Essa é a escalação do Burici na disposição no campo. O Berna, o Bull e o André Eusébio Sanzagueiros. O Mariano Calins, os laterais. Valente e Diguinho, dois volantes. Deco, Conca, os dois meias. E o ataque, Fred e Emerson. O Fluminense contando com o chamado time titular hoje mesmo, né? Fato que foi raro esse ano. Em campo, Fluminense. Uma tradição. Dali o De Milsson ajudando a dobrar a bandeira, o pavilhão do Fluminense. Faz parte da história do Fluminense. Entrada em campo com a sua bandeira. Aí está o trio de arbitragem para o jogo desta tarde. A pita, o Hilton Pereira Sampaio, do Distrito Federal e da FIFA. Com o Marrubson Melo Freitas, também do DF. E César Augusto Oliveira Vaz, também do Distrito Federal. O trio de arbitragem que terá responsabilidade esta tarde aqui na Arena de Barueri. Os jogos e eventos esportivos realizados em São Paulo. Aqui existe uma lei estadual que determina a execução do hino nacional brasileiro. E o torcedor do Fluminense vai meio que mimando o time na entrada em campo. E os jogadores estão aí perfilados. Aí o Deco cumprimentando componentes da comissão técnica do Palmeiras. Conta que jogou todas as partidas no campeonato brasileiro. É candidato a craque do campeonato. O Palmeiras com essa camisa mistrada. Com bonita essa camisa mistrada em tons diferentes de verde. Vamos então a execução do hino nacional brasileiro. Aqui na Arena Barueri, 32 graus a temperatura hoje aqui na capital paulista ou na grande São Paulo. O Palmeiras com essa camisa mistrada. O Palmeiras com essa camisa mistrada. O Palmeiras com essa camisa mistrada. A execução do hino nacional brasileiro. Os jogadores se cumprimentando. E se essa formalidade do cumprimento respeita inclusive uma orientação da FIFA sobre o jogo limpo, fair play. E a torcida do Fluminense comparece em grande número aqui a Barueri. A maior parte evidentemente do estado. E do Palmeiras em pequeno número. Ali o Fred cumprimentando o Marcos Assunção. Jogadores em clima de paz dentro do campo do jogo. Que ela continue reinando neste jogo decisivo do campeonato brasileiro. Os nossos repórteres aqui na Arena Barueri. O Mauro Naves acompanhando e tudo do Palmeiras. O Marcelo Correge trazendo as informações do Fluminense. E nós vamos à primeira participação deles. Boa tarde Mauro Naves. Boa tarde Luiz Roberto. O técnico Luiz Felipe que está ali agora sentado tranquilamente. Foi um pouco hostilizado. Na verdade foi muito hostilizado por um pequeno grupo de torcedores quando ele entrou em campo. Que este grupo não gostou dele estar escalando o time titular. Tem apenas três desfalques, três jogadores machucados. Mas Luiz Felipe em suas entrevistas disse o seguinte. Torcedor é torcedor. Até mesmo o conselheiro torcedor tem a sua opinião. Mas jogador tem que entrar em campo com dignidade Luiz Roberto. É isso mesmo Mauro Naves. E o lado do Fluminense Marcelo Correge. Tudo bem Marcelo? Boa tarde Luiz Roberto. Boa tarde a todos. O time do Fluminense entra em campo com força máxima. Assim como o Palmeiras. De forma surpreendente para muitos que imaginavam que o time palmeirense seria um time misto. Nessa partida que não vale muito para eles. Por isso. Nessa semana em que se falou de tantas coisas. Tantos fatores de extracampo. Surpreende um time do Palmeiras assim. Titular. E outra coisa. O que se diz para o jogador com tanta coisa extracampo rolando? A gente tem que fazer uma sapate. Extracampo não é problema nosso. A gente tem que poder se concentrar. Porque o jogo é dificílimo. Não importa qual jogador do Palmeiras quer jogar. Está sendo um jogo muito duro. Ainda mais agora com essa equipe que está em campo. Um time muito forte. Você trabalhou com muitos desses jogadores. Algum deles pode fazer a diferença para o Palmeiras? Ah, todos são bons jogadores. O difícil está apontando um. Obrigado, Muricy. Luiz Roberto. O Muricy Ramalho que é um exemplo mesmo. Tem conceitos sólidos.